Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e como eu pedi pra vocês ontem, né, me mandarem lá os packs de garantia de TOTS da comunidade Esse aqui vai ser então o vídeo, cara, e eu vou começar com o meu pacote, cara, diferente aí de todas as outras vezes, né Então vamos ver aqui o meu pacote, posteriormente a gente vai ver aí o pacote da galera, fechou? Eu tenho alguns pacotes aqui pra abrir, mas realmente eu vou mostrar só o TOTS da comunidade Porque os outros packs eu quero esperar começar os TOTS lá da Premier League, né, velho? Tá, então TOTS da comunidade, não pode faltar o bug do Van Dijk, né, mano? Tá na tela aí já de cara, qualquer jogadorzinho ali da Premier League que vier que não for o volante já me ajuda, tá? Porque eu tenho volante pra caramba, tá, rapaziada? Então vamos ver aí o que vai vir de legal, né, vamos ver o que vai vir de legal, vamos lá no último pacote E se liga, brilhou uma vez, hã, hã, brilhou duas vezes, apertei Pode vir ele mesmo, pode vir, pode vir Felipe Anderson, pode vir um cara bom Será que é o Ocalte? É o Branget? Frente! Vou ter que arrumar um jeito de fazer ele linkar lá no meu clube, rapaziada Porque até agora não tem como Mas vai ter que linkar de alguma forma, cara Diferenciada e realmente muito bom, né Deu bom pra gente aqui, galera, deu bom Se a gente pudesse vender, vamos ver quanto que era Ó, se a gente pudesse vender ele, eu acho que ele é um dos mais caros, velho. Mesmo assim, baratinho, né? 160 mil. Tá interessantezinho, vamos ver. Talvez serve de sub aí e tudo mais. Parece ser um jogador até que interessante, tá, rapaziada? Continuando então, rapaziada. Se liga lá, ó. Vocês devem ter notado que eu até troquei de camisa, né, mano? Porque eu deixei pra fazer depois aí a parada. Esse mano aí tirou o Courtois, velho. Esse mano tirou o Courtois, foi legal. Essa aqui é a continuação do vídeo, né? Foi até bom, foi até bom. Então, Courtois é legal, cara. São mais ou menos 40 packs, tá, galera? De garantia, então, de totes. Piquei. Esse aqui veio... Não, piquei não, né? Sérgio Busquets. Cara, eu notei que tá saindo muito, muito, muito Busquets, tá? Ó, mais um. O cara falou, bora ver a merda que vem do garantia totes, rapaziada. Vamos ver. Essa aqui é a série que eu mais adoro fazer aqui no canal, mano. No último... Ó o pé do menino, velho. Meu Deus, é muito bom isso aqui. Ó o pé do menino. Olha lá o pé do menino. Ó o pé do menino, velho. Ai, meu Deus. Vocês é bom demais, velho. Na moral, velho. Brasileiro. Casemiro. Casemiro. Legal, né? 92. Eu só acho... Não valeu a pena. Velho. O Casemiro... É muito pesado, né, mano? 70 só de velocidade. Eu acho que o drible dele não deve ser muito bom também, na agilidade e tudo mais. Vamos ver quem vem desse aí. Brasileiro também. Nossa, esse valeu muito a pena, hein, cara? Felipe Anderson, velho. Esse aí caberia no meu time, tá, rapaziada? Esse aí caberia no meu time, velho. Vocês que já viram o vídeo aí de mais cedo, o time que eu montei, né? É, não é o time final ainda, né? Vai ter bastante mudanças. Mas esse aí caberia no meu time, tá, galera? Vamos ver, então. Mais um Tots da Comunidade. É o Godin, né? É uns que não tem como errar, rapaziada. Na verdade, tem sim. Vai lá, venta a cura, ó. Fiquei meia língua. Bonzinho também, né? Dá um bom segundo volante. Mais um Tots da Comunidade aí pra vocês, então. Vamos ver quem sai nesse. Esse aí, o mano, mutou ali a televisão. Talvez tava jogando na madruga, né? Não pode fazer barulho, senão a mãe mata. Não pode fazer barulho, senão a mãe mata também. Aí tem que jogar na calada, tá ligado? Vamos ver. Espanhol volante ao busquets, né? Cara, muito busquets, tá? Pelo que eu vi, pelo que o pessoal me marcou lá no Instagram, tá saindo muito busquets. Vamos ver mais um. Se liga, o PS4 do cara camuflado, mano. Que isso que PS4 doido, velho. Quero um desse. PS4 dele camuflado, velho. Louco pra caralho, hein? É o Bentacô, o Godinho. Ele já quitou, já. A Bentacô, o Godinho. É. Era o Godinho, era o Godinho, ó. Ó. Foi bom. Vê se dá pra vocês ouvirem o menino no fundo, ó. Foi bom. Foi bom isso aí, velho. Faz tempo que a gente dá umas risadas boas mesmo, né, velho? Mais um Tots da Comunidade aí. Então, só Tots da Comunidade nesse vídeo, viu, rapaziada? Vamos ver. Esse aí é o mano do Xbox, cara. Veremos, veremos. Acho que todos são walkout, né? Até os... Só os 83 que eu acho que não é walkout. Esse mano aí tirou o branch. Igual eu, tirou o branch. Branch é bravo, hein, velho? Branch é bom, branch é bom, cara. Branch é bom. Oh, o 3 Van Dyke lá. 3 Van Dyke na tela. Sobrou com 9 mil coins, deve ter gastado. Gomes. Vai de Gomes. O Gomes pra mim serviria também, meu amigo. O Gomes pra mim também serviria. É o Simon. Simon é bom, não. O Simon é bom, pô. O Simon é tipo uns 270 mil. É um subzão, tá ligado? Baita de um sub. Vamos saber esse Gomes aí, cara. Baita de um sub. Vamos ver mais um. Cara, o cara tá falando baixinho, velho. Parece que ele tá fazendo... É... Samar, é assim mesmo que fala, né? Samar, sei lá. Tá falando... Eu vou abrir esse pacote aqui agora da Nodes. E esse é o ASMR de Back Open do Linker. Eu não... Eu acho que é isso mesmo a sigla da Samar, né? Não tenho certeza. Ele falou, walkout. Walkout é o branch. É o branch, né? Não. Ele falou baixinho, mano. De jeito. É o leno. Mais um, rapaziada. Mais um, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vem de interessante aí, hein, cara? Tá procurando ali os Wandaik. Vou passar pela frente pra gente abrir logo, né? Pro vídeo não ficar muito grande, cara. Ó vai, então, hein? Se liga, meu amiguinho. Vamos ver o que vem, velho. Até agora... Vamos ver o branch, né? Acho que o melhorzinho, o Simon também é legal. Acho que o Simon é até mais caro que o branch. Vamos ver o walkout. Acho que da comunidade toda são walkout, cara. Brasileiro é o Casemiro, né, velho? Casemiro, Casemiro, Casemiro. O cara não ficou muito feliz, não. Mais umzinho. Vamos ver se vai ter criança abrindo pacote aqui. Cachorra abrindo pacote. Imagina o tanquecedor. Você pega a patinha do cachorro assim, bata no X, velho. E abre o pacote. Com um dia desse eu vou trazer um vídeo desse pra vocês. Vou trazer minha cachorra, vou fazer um pack open aqui pra vocês. É o branch, velho. Muito bom, cara. Gostou o branch. Já tem três branch com o meu aí, né, cara? Muita gente tirando o branch na parada, velho. Não sei se quando esse vídeo sair, rapaziada, se ainda vai estar disponível esse DME. Eu acho que vai faltar uma hora pra acabar esse DME, viu? Pra quem tiver dúvida em fazer, talvez mata a curiosidade aí se compensa ou não, velho. Vamos ver. Será? Será? Quem que é o melhor, velho? O Felipe Anderson já veio. O Felipe Anderson é bom, né? Quem que é o melhor? O melhor. O melhorzão mesmo. Esse é o Grimaldo. Não lembro quem que é o melhor. O melhorzão. O bichão mesmo. Esse é o Felipe Anderson. Tem o... Quem que é o outro, mano? O atacante. Não tô lembrado agora. Vamos ver esse aí quem que é. Número Brasileiro. O melhor é o Gomes, né, velho? O melhor é o Gomes. Esse eu não tô vendo em nada, meu amigo. Fernandinho. Fernandinho. Fernandinho legalzinho também. Tem um bom passe. Bem legal o Fernandinho, né? Falar a verdade. Vamos ver. Esse aí o cara tá ouvindo, ó. Hum, que música doida. Eu vou ter que manter falando pra vocês não ouvirem. Mas que música louca, velho. Muito da boa essa, hein? Vamos ver, vamos ver. Se liga lá. Tem que manter falando pra não dar direitos autorais. O Gomes. Godinho ou Bentaca? É o Godinho, né, velho? Tá lá. Godinho, Godinho, Godinho. Godinho é bom, cara. Com essa velocidade dá pra usar esse Godinho, mano. Mesmo não sendo tão fácil de linkar, né? Série A Team deixa um pouquinho a desejar no link. Se bem que dá pra você comprar um Bentacur. Aí falta o lateral, né? O lateral que é o negócio que o negócio pega fogo aí mesmo. Vamos ver esse aí quem vai ser, hein? Rapaz, eu quero ver um Gomes aí, mano. Até agora eu não vi ninguém tirando o Gomes, velho. É o Simon, né? Quero ver um cara tirando o Gomes aí, velho. Até agora o Gomes não rolou. O Simon é bom. O Simon é um bom sub. Talvez até um bom titular também, né? Depende do tipo de chute dele. Cara, o cara tá usando o livro do Game of Thrones pra apoiar o PS4 ali, velho. Esse cara é um monstro. Olha lá, aquele ali acho que é o livro do Game of Thrones mesmo, ó. O PS4 tá em cima do livro do Game of Thrones. É diferente, diferente. Ô, está roxo? O que é isso, mano? Entendi, foi nada. Por que a cor tá desse jeito? É o Courtois. Parecia até a bandeira da França. É o Courtois. Mas não entendi. Tá toda diferente lá. Tots da comunidade. Mano, deu um zoom lá no rim do pack. Eu só quero ver o que veio. Ele disse. Vamos ver, vamos ver. Se liga... Inglês... Me... Tirou o Gomes. Ha, 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 ha. Escuta, mano. Escuta, escuta. Olha lá. O cara pensou em inglês. Escuta, escuta. Fiquem com o áudio. Meu Deus, eu tirei o Gomes. Eu tirei o Gomes. Eu tirei o Gomes. Eu tirei o Gomes. Eu tirei o Gomes, cara. Eu tirei o Gomes. Eu tirei o Gomes, caralho. Eu tirei o Gomes. Foi muito bom, cara. Já veio o Gomes aí, então, mano. O mano aí tá com sono, velho. Bom, hein, velho. Já veio o Gomes. Veio os melhores, então, né? Veio o Gomes. Veio o Felipe Anderson. Veio o Simon. Vieram os jogadores. É o Busquets, né? É isso aí. É, garantia. Garantia, Busquets. Garantia, Busquets. O cara falou que tá bom. Que tá ótimo. Pra DM, né? Pra DM. Mais um pra vocês aí, rapaziada. Vamos ver, hein, cara. Vamos ver. O pessoal tá buzinhando lá no fundo. Brasileño. Brasileño do Manchester City. Fernandinho. Fernandinho, legal. Acho que talvez ele peca um pouquinho. Talvez na agilidade, na velocidade. Mas de restante é bem bom, né, cara? Ó, esse aqui, gente, tem que voltar porque o cara mandou salve. Salve, Link. Salve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? 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 Cadê o brabo? Cadê o pacote? Cadê o pacote? Cadê? Tá aí, ó. Posta, comunidade. Cara, esse vídeo é muito bom de se fazer, rapaziada. Porque realmente vocês têm a chance de aparecer no canal. É um vídeo que é praticamente produzido por vocês, sabe? Eu sou uma pequena parte ali. Mas o protagonista aqui dos vídeos são vocês, realmente. Eu só vejo aqui o que vocês fizeram, tá? Então é um vídeo que eu gosto bastante de fazer, cara. Eu busquets de novo ou é o Grimaldo? Eu prefiro o Grimaldo falar a verdade pra vocês. Busquets. Piquei agora. Piquei é bom, cara. Esse piquei é bom, velho. Esse piquei dá pra usar. Dá pra usar. Dá pra usar. Abraço. Salve. Esse piquei dá pra usar, tá, rapaziada? Esse piquei é bem usável pra falar a verdade pra vocês. Não sei se é um monstrão, mas usável ele é. Vamos ver. Esse, mano, eu acho que a gente mandou o vídeo uma vez, mano. Tô lembrado por causa daquela plaquinha ali na direita, velho. Espanhol... Quem é? Até agora eu não consegui ver, velho. É o busquets, né? Esse não ficou... Aí, ó, o busquets. Não deu um foco legal. Bora mitar, linker. Vamos mitar. Vamos mitar. Vem coisa boa. Também quer. Saizica do pântano. É o mesmo do último, não é? É, ó... Muita gente tem essa placa aqui parecida. Não sei. Vamos ver. Tiago. O cara tirou o Tiago. Vamos lá. Mais Tots da comunidade. Tots Community. Ó, a almofadinha de pescoço ali da cadeira gamer dele. Tá ali, ó. Rapaz, eu conheci de longe esse negócio. Ó, a minha aqui, ó. Vamos ver. Espanhol. Busquets. Cara, muito busquets saindo, viu, mano? Tinha que chamar garantia busquets esse aqui, velho. Muito busquets saindo, velho. Na moral. Garantia busquets tinha que ser o nome, mano. Na realzinha, né? Na moralzinha mesmo. Vamos ver esse aí mais quem vem. Alemão. Alemão da Alemanha. É o goleiro lendo. Rapaziada, pra você que quiser ir... Abrir mais pacotes com esse com FIFA Points, né, velho? A gente tá com o nosso sorteio de FIFA Points. É lá na comunidade do Sparkle. Então, se você tiver interesse em participar, o link vai tá aqui na descrição. Tanto de se inscrever, quanto também o link de explicação de como vai funcionar, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos ver o que que vira aí. O cara falou que tá de coração partido, velho. Veremos. Espanhol. De novo, busquets. Mas é muito azarado, mano. É, não é o Grimaldo. Grimaldo. Ele falou que é muito azarado. Grimaldeira, Grimaldeira. Salve, ele. Vou botar, né, velho? Vou botar. Salve. Vamos ver quem vem. Tomara mesmo, velho. Tomara mesmo que venha coisa boa. Quero ver pelo menos mais uns dois gomes aqui hoje ainda, hein, galera? Já tivemos coisas bem boas, tá? Esses tots aí tão valendo bastante a pena de se fazer, rapaziada. Verdade seja dita, né? Alemão da Alemanha. Corante. Bom, 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 bom. Lá vai mais um, meu amigo. Lá vai mais um, hein? Olha lá. Aquelas três brilhadas de leve esperando ali. Vamos ver, hein? Vamos ver. Foi. Veremos, verámos. Coisa boa. Pode ser um Gomes. Pode ser um Felipe Anderson. Isso, vamos ver. Vamos ver. A espanha, só vem espanhol, mano. É o Piquet. Piquet é bom, bom. Eu acho que o Piquet é bem melhor que o Busquets, né? Eeeeee, deu, 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 deu ligue. Piquet é legal. Deu ligue. Tava querendo, tá ótimo demais, ótimo. O cara gostou, o cara gostou. Lá vai o mano. Sem vir. Sem vir. Sem vir. Sem mandar aqui nem nada. Por favor, por favor. Caraca, cadê? Cadê, ó. Tá acioso. Por favor, vamos lá. Brasileiro. Vamos ver. Mancicite. Brasileiro. Ele quer o Fernandinho. Ele quer o Fernandinho. Brasileiro, volante, Mancicite. Ó, ele tá fazendo oração. Mancicite. Vem, 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 vem. Vamos ver, vamos ver. Ó. Brasileiro. Volante. Não, Mancicite. Essa foi boa, mano. O cara orou, 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 orou. E deu certo, velho. Escuta, velho. Escuta pra você ver. Olha lá. Oh, caraca. Brasileiro, volante, Mancicite. Brasileiro, volante, Mancicite. Vem, 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 vem. Caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Brasileiro. Volante. Gostou de... Caraca, caraca. Vamos. 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 Mais umzinho aí pra vocês. Ó, se liga. Vamos ver quem vem nisso. Podia ser um Gomes, né, cara? Espanhol, mas só vem espanhol, mano. Pelo menos é o Piquê, né? Pelo menos é o Piquêzira, velho. Piquê legal, Piquê legal, Piquê legal. Mais umzinho pra vocês, de Tots da Comunidade, cara. Eu acho que tá acabando, mano. Deve tá faltando mais uns 5, uns 10, no máximo aí. Vamos ver quem é esse. Inglês. Será? É o Gomes. Dois Gomes já, velho. Parabéns pra quem imitou desse jeito aí, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns pra quem imitou desse jeito aí, ó. Vamos ver mais esse. Lá vai. Brasileiro. Alásio. Nossa, esse aí eu não tinha visto nenhum. Esse foi ruim, hein? Caralho, esse foi ruim. Ruim. Isso foi ruim. Chegou a hora de mim, tá? Já voltei os 3-manóis. Vamos ver. Vamos ver. Cadê ele? Vamos procurar o pecote. Olha ele aí. Olha ele aí. Não vai. Abra-te. Abra-te, Sésamo. Veremos. Lá vai. Quem, quem, quem? Vamos ver a bandeira. Ah, mas... Eu nem me surpreendi, né, velho? É o Thiago. Sei lá, velho. Tiago, vamos ver. Tipo... Sei lá, parece que não é meta em lugar nenhum, saca? Parece que nenhum dos stats dele é meta em lugar nenhum, mano. Vamos pro mais um aí, velho. Se liga. Pelo menos o Thiago tem 5 de drible, né? Pelo menos isso. Mas o velocidade não é bom. O chute não é bom. O passe é legal, o drible também. É defesa e o físico ali. Talvez faz um MC. Olha o Lenny ou o Brandt. Brandt, Brandt, Brandt. Bom, 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 bom. Legal. Acho que o Brandt tá pelo menos nos top 5 aí, né, rapaziada? Vamos ver mais um. Esse mano aí foi no SharePlay, rapaziada. Vamos ver, hein? Se liga. Se liga nos Tots da Community. Tots da Comunidade. Vamos ver. Ó. Inglês. De novo? Mas o que é isso, mano? Três já, velho? Três já, Gomes, cara? O que é isso? Vocês estão muito sortudos, velho. Vocês estão muito sortudos. Três Gomes já, mano. Três Gomes já, velho. Vocês estão de brincadeira, velho. E eu tiro... O Branch não posso reclamar, né? Mas três Gomes é muito, velho. Na moralzinha mesmo. Olha esse aí. Godin ou Bentacur? Godin, né? Não tem bait. Se vier o inglês já era. É verdade, né? Não custa nada ver um Jerry Gomes. Se vier o inglês já era. É verdade. Não tem bait. Prazer ver. Volante. Nossa! Ele já tinha esse. Era o Lucas Leiva, velho. Rapaziada, dessa forma, então, vamos nos seguir rindo de vocês, tá? O vídeo ficou um pouquinho insistente, então espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele seu like insano. Deixa nos comentários também qual foi o jogador que você tirou. Tamo junto, aquele abraço. Nos siga nas redes sociais. É nóis. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E aí